Hora de Sandra Tese aqui no programa e nós vamos começar dando uma notícia, não é, Sandra? Uma notícia boa, gente. A Sandra Tese está de mudança, de mudança para melhor, na mesma galeria. Quantos anos são de galeria Vila Rica, Sandra Tese? Vila Rica, 17. 17 anos. Ali na Camilo, né? Sim. Agora, então, eu vou dobrar a esquina, que é da Travessa Link, número 14. Na frente do Santander, gente, vai ser muito mais fácil para estacionar, para entrar ali dentro com o Uber e descer, não é? Porque aquela ruazinha mais calminha, então, é na mesma galeria, só que na frente do Santander, não é, Sandra? É a rua sem saída e é bem ali onde tem os táxis. É, tranquilo. E, assim, ó, gente, então, a partir do dia 13 de janeiro, a Sandra já está atendendo lá, mas até lá, ainda na loja, né? E hoje, vamos mostrar, então, as novidades, Sandra? Ai, gente, eu estou tão apaixonada por esses xadrezinhos, esses vixis, ó. Delicado, né? Muito, né, Sandra? Olha que amor, gente. É a Viscolaica. Apaixonada, ó. É claro que eu estou apaixonada, né? É a cachorreira, né? Você não gosta de cachorro? Lindo! É. Gente, olha que amor esse aqui, ó. Olha que graça. As patinhas do cachorro. E ele é um composê, né, Sandra? E ele é pescador. Olha que bonitinho, gente. Olha que graça. Olha que amor. Olha aqui, gente, que delicadeza. É, esse daqui também é Viscolaica, tudo de coraçãozinho. Com a calça pescador, uma graça também. Vamos ver. Aqui, esse aqui está um amor também, né, Sandra? Esse daqui é o Liganete. Ele tem essa pegada, assim, mais geladinha, né? Mais um conjuntinho, ó. Esse shortinho que a Sandra nos trouxe. É. Bem comportadinho, né, Sandra? Duas cores, é, ó. Olha aqui, gente. Nem parece um pijama. Que nem aqueles que eu uso. Nem parece um pijama. Olha que amor esse aqui, ó. Aí eu adoro, Chaprícia. Esse é o mesmo estilo que o branquinho ali. Não, super delicado. O vestido está super em alta. Uhum. Muito bonitinho, Sandra. Agora vamos, então, aos vestidinhos, que eu adoro pra dormir. É também de Viscolaica. Como são bons, né? Muito gostoso, né? Não, eles são muito bons pra dormir. Olha esse aqui, gente. E a mesma coisa também. Também. O mesmo sistema. Olha que amor esses aqui. Esses aí são de liganete. Ó. Com manguinha. Parece uns vestidinhos, né? É, e porque a temperatura está tão esquisita. Tá. Então o pessoal está preferindo esse ano todo mundo com manguinha. Com manguinha, né? Porque daí liga o ar-condicionado e a pessoa fica mais... Não precisa se tapar tanto, né? Não, e chega no meio da noite fria, né, Sandra? Sandra, vamos mostrar os chinelinhos? É, esse daqui é aquele chinelinho que eu mostrei, acho que é semana passada, que a gente pode até usar na rua. É, é de couro ecológico. E esse daqui e os convencionais da Vairelli. Lembrando assim, ó, gente, que a Sandra Tese tem masculino, tem pro público adolescente também. E lá a gente encontra os chinelinhos, encontra os pijaminhas, hobbies, não é? Hobbies. Sandra Tese, Alina Ramiro Barcelos, quase esquina com o Presta Júlio de Castilhos, prontinha pra atender vocês.